Música TV Esporte de volta e nesse final de semana o Corinthians perdeu a invencibilidade de 34 jogos diante do Vitória da Bahia. Após o jogo rolou uma treta com o técnico Wagner Mancini e o jornalista da rádio Bandeirantes. Confere aí. Só uma dúvida, em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio? Estava aqui, estava no gramado inclusive. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização? Nós tivemos. A chance real de gol, foi pelo menos a leitura que chegou. Não, você vai me desculpar, você vai me desculpar. A leitura que chegou foi essa. Você vai me desculpar. Mas enfim. Pera aí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano. Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Eu vou enumerar aqui as chances de gol do Vitória só para ver como você está equivocado na sua visão do jogo. O Vitória fez 1x0 aos 12 minutos com o Trelles. Na segunda etapa teve uma chance com o Neyuto Clara de gol que o Cássio defendeu. Teve uma outra chance com o Carlos Eduardo. Teve uma outra chance com o Patrick. Só aí foram quatro oportunidades. E um gol anulado, anulado de forma equivocada. Eu quero agora devolver a pergunta a você e te perguntar qual foi a chance de gol do Corinthians. Então aquilo tudo que você me fez, aquilo tudo que você me perguntou já caiu por terra. Vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. E vocês da imprensa de São Paulo têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu achei interessante, meninas, quando ele falou isso, que a imprensa precisa olhar mais para o lado de todo mundo. Mas o que vocês acharam, Letícia? Olha, eu acho que ele estava certíssimo. Eu concordei com o que ele falou. O Mancini? Só acho que ele não poderia ter insinuado o time do jornalista, né? Porque assim, jornalista esportiva, todo mundo já teve ou tem um time um dia, né? A gente sabe que os bons profissionais deixam isso de lado, ou então sabem manter simplesmente como lazer, né? Porque uma coisa é seu trabalho. Credibilidade é uma coisa que demora tanto a se construir, mas acaba rapidinho. E a galera não perdoa, né? Já foram no Twitter do jornalista e viram vários times. Vamos, Timão. Vamos, Corinho. Ele é um jornalista, mas ele é gente também, né? Assim como o jogador de futebol, que hoje em dia defende um time, já torceu para outros times. Eu achei legal quando o Mancini começou a tirar ponto por ponto, listar todos os pontos. Porque é uma coisa que existe, sim, na imprensa do Sudeste. Com certeza. Em específico de São Paulo. Eles têm essa mania de dizer que os times de São Paulo são imbatíveis, são invencíveis. E se, eu acho, eu tenho essa percepção, que se não fosse o Vitória da Bahia, se tivesse tido um time grande de São Paulo, não teria tido nenhum desse tipo de pergunta. Não teria tido esse tipo de pergunta. Então é bairrismo, sim. Acho que é bairrismo, sim, da imprensa de São Paulo. Mas não gostei também da postura do Mancini em insinuar que o cara era corintiano e por isso ele estava falando aquilo outro. Acho que é uma questão da imprensa de São Paulo compreender que o futebol brasileiro, embora a gente saiba que o eixo ali do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo têm os maiores times, existem outros times e, sim, eles podem vencer do imbatível Corinthians. Lembra do ano passado, quando era o Palmeiras? Sim. No meio do campeonato brasileiro, todo mundo estava falando que o Palmeiras era incrível e depois a gente via na imprensa paulista que o Palmeiras só tinha, como é, só podia jogar com times da Europa, porque no Brasil e aqui na América do Sul não tinha mais times. Eu lembro, sabe? Lembro, né? Lembro dessa história. Então, assim, vamos baixar um pouquinho a bola e perceber que o futebol é maior que isso. E, embora as estatísticas estejam dizendo várias coisas, mas o futebol se joga no campo e a gente sabe que é um esporte imprevisível. Aquele time que jogou super bem pode levar um gol e aí? E perder a partida. Acontece. Então, assim, é preciso entender isso e é preciso ter humildade para perceber que o Vitória, só porque ele é lanterna, ele pode sim vencer. Não é porque ele é lanterna que ele não pode vencer o Corinthians. Exatamente. Muito bom, gostei, meninas, das observações. Gostou? Olha aqui. Estamos aqui para isso. É, estamos aqui para isso. Passando valor do seu trabalho. Gostei. Sábado aconteceu o jogo entre a ABC e Internacional pelo segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Frasqueirão. E mais uma rodada, mais uma derrota para o mais querido, que segue na lanterna da competição. A gente tem matéria, roda VT. Por mais que se pensasse que seria um jogo comum, percebíamos logo pelo protocolo de entrada de jogadores que não seria. Era mais uma rodada da Série B, de fato. Mas quem estava diante do ABC era um dos maiores clubes do futebol brasileiro. O árbitro apita e a bola começa a rolar no Estádio Frasqueirão. Logo no primeiro minuto de jogo, Potker avança pela direita a Siona D'Alessandro, que é parado por Tatar. Falta perigosa para o Internacional. E é o próprio D'Alessandro que cobra, mas a bola passa à esquerda do goleiro Edson e vai pela linha de fundo. Agora é a vez do ABC tentar fazer o seu gol. Em bonita jogada de Altinho, que entra pela esquerda, ele cruza e Tatar desvia de cabeça, levando perigo para o goleiro Danilo. Inter pressiona. D'Alessandro aciona a Sasha, que cruza. A bola toca na zaga do ABC e na sobra. Sasha tenta novo cruzamento, mas a bola toca a Clayilton e sai para escanteio. D'Alessandro cobre escanteio. Potker chuta forte e a bola passa com muito perigo à esquerda do goleiro Edson. As melhores chances continuam sendo do Internacional. Depois de cobrança de escanteio, Anderson Pedra corta. Mas a bola cai nos pés de Eduardo Sasha, que chuta forte e abre o placar para o Internacional. E teve pênalti. Potker tenta avançar para a pequena área do ABC. É puxado por Altinho, o árbitro demora a marcar. D'Alessandro puxa a responsabilidade para ele, cobra e marca. Agora Inter 2, ABC 0. A BC sente a pressão do placar desfavorável e cria poucas chances de gol. Fabinho tenta, mas o goleiro Danilo está ligado no lance. Fim de primeiro tempo. Apesar da animação das mais queridas, a BC não se encontra em campo e termina o primeiro tempo atrás do placar. Logo aos 5 minutos de segundo tempo, Inter amplia o placar. Potker é acionado dentro da área e chuta forte. Edson ainda tenta impedir, mas no rebote o jogador dá um toque na bola que passa por cima do goleiro. Edson ainda faz bela defesa depois do chute forte do atacante Sasha. A torcida desanimou com o placar e ainda aos 10 minutos do segundo tempo, algumas pessoas começaram a deixar o estádio frasqueirão. A BC tenta diminuir e as melhores chances são de bola parada. Primeiro com Anderson Pedra, que depois da cobrança de escanteio de Arivelton, desvia e a bola vai para fora. Depois com Clay Hilton, que tenta, mas a bola parecia não querer entrar. Leandro Damião sobe sozinho de cabeça, depois da cobrança de escanteio feita por Camilo. E quase amplia ainda mais o placar. Fim de papo no frasqueirão. ABC 0, Internacional 3. E o Internacional volta para Porto Alegre com 3 pontos na bagagem. Já o ABC, a situação do mais querido não está nada fácil. Que continua na lanterna do Campeonato Brasileiro na Série B, com apenas 16 pontos marcados. E agora, joga contra o Vila Nova lá em Goiás e é ganhar ou ganhar. Desde que a gente chegou aqui, a pressão, ela existe, né? E ainda mais com... Ela fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então, você vê no dia a dia que os jogadores realmente estão tentando, estão fazendo o seu melhor. E a coisa não está acontecendo. Então, essas coisas é que a gente tem que balancear ali. Mas, com certeza, a gente acredita. Pois é, Márcio. Você está acreditando, mas parece que o ABC não acreditou tanto em você, né, Letícia? E aí, um mês e dois dias, para ser mais exatos que ele... Foi anunciado dia 19 de julho, né? Hoje é dia 21, então um mês e dois dias. É hora de dar tchau para Márcio Fernandes. Mas eu achei pouco tempo. Tipo, assim, beleza que o cara está... O ABC está numa fase ruim, não estava conseguindo fazer as coisas direito, mudou o técnico. Mas, cara, um mês, apesar das... Do aproveitamento ser ruim, né? Do aproveitamento não ter sido bom. Mas, cara, um mês só. O que é que tu acha, Letícia? Eu concordo com você, Luana. Eu fiquei surpresa, eu confesso, porque, assim, nesses últimos jogos com ele no comando, eu não tenho o ABC mais organizado, assim, principalmente defensivamente. O problema é que o ABC é um time que não consegue fazer gols. A gente viu, na matéria, ele não finalizava, né? Finalizava. A única chance perigosa foi ali com o Tata no começo do jogo. Sim. Mas não conseguiu colocar para dentro, né? Então, é um time que tem uma dificuldade enorme nessa questão aí ofensiva. Eu acho que o Márcio errou, escalando o Nando como titular, porque ele fez uma partida péssima. Ele vem muito mal. Ele vem muito mal. Saiu para o segundo tempo, né? E, justamente, essas escolhas, assim, pesam muito num time que precisa de um resultado. Precisava pontuar de qualquer maneira. E, assim, foi um time que se entregou para o Internacional. E o Internacional também não fez uma partida excepcional. Justamente. Fez o feijão com arroz. Fez o feijão com arroz. E outra coisa que a gente vai salientar é que, assim, a menor das culpas aí no ABC é dos treinadores. A gente vinha com o Geninho, que era um treinador super sério, estava dando certo no ABC. No entanto, o time não estava correspondendo. Ele pediu para que novos jogadores fossem escalados, fossem contratados, para vir para o elenco, para ajudar o time do ABC. Porque ele sempre disse, olha, com esse plantel do campeonato estadual, a gente não vai conseguir fazer uma Série B. Mas o time do ABC conseguiu ali engrenar algumas vitórias no início da competição. E a diretoria, acho eu, do ABC, deve ter dito, não, vamos deixar aí como é que está. Só que não deu, né? E aí o Geninho acabou tendo de sair. O Márcio assumiu, já com a corda no pescoço, porque vamos dizer a verdade, estava com a corda no pescoço o ABC já. E por mais que ele tentasse, de alguma forma, mudar ali, ainda que houvesse um sistema defensivo ou tático um pouco melhor, o time continua sem engrenar. Continua sem fluir, continua sem marcar gols e sem ter vitórias. E um time que está na lanterna do campeonato sem vitórias, tem o que fazer. E agora a gente teve, inclusive, essas outras rescisões, não é, meninas? Do Zotti... E do Nando, justamente, que eu acabei de falar. O Zotti eu fiquei super surpresa. O Zotti foi um nome que o Geninho indicou. Isso. E estava, nas últimas partidas, estava se tornando jogador de referência do ABC. Um dos melhores. Ele jogou muito mal contra o Internacional. Isso é fato, a gente viu, mas eu não esperava, juro para você. Fiquei bem surpresa com todas essas notícias do ABC de hoje, né? E, Letícia, o que você acha? Você acha que a diretoria do ABC já está pensando que o ABC vai cair? Está pensando em diminuir a folha de pagamento para o ano que vem? Eu acho que eles já aceitaram o rebaixamento. Porque, assim, 97,5% de chance, de acordo com o chance de gol, né? O site aí de probabilidade de cair, né? Então, acho que eles aceitaram mesmo. Judas Sadeu, inclusive, está até, parece que pensando em sair. Está querendo adiantar a eleição para presidente do clube. É uma fase difícil que o ABC vive. E é um time que, enfim, o ano passado veio super organizado, veio bem. No entanto, a gente sabe que Série B requer muita grana, né? Sabe o que eu acho também, Leila? É um problema de ambição. A gente sabe das restrições econômicas, né? Mas o ABC tem que determinar onde eles querem chegar. E se eles determinarem que Série B, continuar na Série B não é isso, então deixe claro para o torcedor. Porque aí vem essa questão de ameaça, né? E fica um clima super. Fica complicado. Agora, só para comentar isso das transferências entre os técnicos, é interessante destacar que só no Brasileirão Série A, a gente teve 19 transferências durante esse período. E assim, os técnicos pediram um limite de transferência por clube de ser apenas duas. E vamos ver como é que isso acontece, né? Porque realmente não tem como valorizar realmente os técnicos dessa forma, que ficam sempre mudando de time em time só para poder... É acreditar numa cultura muito imediatista, né? Que se você tirar um técnico e trazer outro, tudo vai se resolver. A gente sabe que não é assim. O esporte é uma coisa bem complexa, principalmente o futebol, né? Não é trazendo uma nova pessoa que vai resolver problemas de elenco e situação financeira e tudo mais. É porque eu acho que o técnico é tão visado, né? É muito mais fácil a gente tirar uma peça aqui do que a gente mudar todo um time ou a gente organizar a administração de um time, né? Então, os técnicos acabam pagando o pato daquela falta de planejamento das equipes, o que é horrível. É horrível porque a gente sabe da importância que é do treinador. A gente sabe, por exemplo, um exemplo que não é muito bom, mas enfim, é interessante porque na Europa os treinadores passam muito tempo à frente dos clubes. O Van Guerre é um exemplo disso. Muitos torcedores... 21 anos, né? É, muitos torcedores não gostam e tudo. Mas assim, é importante ter uma continuidade no trabalho, por mais que este trabalho não esteja dando resultados. Agora, de imediato. Vamos de Globo agora? Porque o Globo foi até a Bahia enfrentar a Juazerense no primeiro jogo da semifinal da Série D. A Águia até tentou, mas não conseguiu o êxito, perdendo a partida por 3 a 1. E agora o time Potiguar precisa de uma vitória por dois gols de diferença para disputar a final. E, meninas, eu não vou pedir comentário de vocês, infelizmente, porque estamos... Estouramos o tempo. Estouramos o tempo, mas ficamos por aqui. O Juazerense foi, né? Deu só um comentário para dar tchau. O Juazerense está sendo o carrasco do Rio Grande do Sul. A Juazerense. Está mesmo. Teve aquele problema com a América, né? Já de 3 a 0 no jogo passado e agora 3 a 1. Sabe jogar em casa, sabe jogar em casa. Isso é verdade. Meninas, muito boa noite. Muito obrigada por estarem aqui, Letícia. Obrigada a vocês. Boa noite, gente que está aí em casa e boa noite quem está assistindo no YouTube, né? Isso aí. E a gente nunca fala com vocês. Exatamente. E a gente não sabe se é de manhã, se é tarde, se é de noite. Leila. Sejam felizes vocês no YouTube. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui de volta. Muito boa noite, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus